E aí meu povo, olha só essa piscina aí pessoal, a gente usou ela o dia inteiro aí, hoje é sábado Olha aí, tô completando agora, vocês podem ver que a água ficou bem, bem sujinha né, assim Não tá suja, mas não tá 100% limpinha né pessoal E agora o que que eu vou fazer, eu vou colocar 20ml de menos cloro tá pessoal Pra amanhã domingo, ela amanhecer decantada e eu aspirar, tá, usar no domingo É isso mesmo pessoal, você pode limpar no mesmo dia que você vai usar Ó, eu vou colocar o produto, ela vai tá pronta pra aspirar ainda hoje São 4 e meia da tarde, quando for umas 10 horas da noite, ela já tá toda decantada, pronta pra aspirar Mas eu deixo até de manhã porque aspirar à noite é muito ruim Então vamos agora aqui preparar os 20ml de menos cloro Então pessoal, tá aqui o menos cloro, tá, dá uma balançadinha no daqui Rapaz, isso aqui rende demais, rende demais, rende demais isso aqui ó Isso aqui é uma maravilha Só usa isso aqui tá, e cloro né, cloro, um pouquinho de cloro Vamos lá pessoal, colocar os 20ml, tô com a mão só Deixa eu abrir aqui a tampinha E vamos aqui, colocar aqui né, cloro Tem que colocar líquido né, líquido aqui ó Vou colocar aqui 30ml Colocar 30 30ml tá pessoal E aí o que que eu faço Eu venho aqui pessoal, ó Eu posso jogar diretamente nela aqui, tá Que eu não indico, tá Certo é a gente colocar no balde com água Vou pegar aqui o balde Prontinho pessoal, já peguei um balde aqui ó Agora você pega a água da própria piscina Derramo um pouquinho aí ó E vamos colocar aqui ó Os 30ml Vou dar uma mexidinha Mexidinha aqui Vocês podem ver que a água tá bem limpinha né Mas olhando assim ó Ele tem nível de menino aí Ele deve ter suor É O que que é o solar Prontinho pessoal Tá pronto o produto Agora vamos aqui ó Deixa eu ver com a mão só Ver se eu consigo Derramo aqui pelas bordas E aqui Então pessoal É só isso tá Só isso que você precisa fazer Só isso mesmo Não precisa fazer mais nada E agora pessoal Eu vou ligar aqui o motor Pra circular um pouco por 20 minutos Que é o que diz Na Embalagem do produto Deixar aí circulando pessoal Se você não tiver bomba Não tem problema Você pega com o próprio balde E vai misturando Pega com o próprio balde Enche o balde Derrama Enche o balde derrama Enche o balde derrama Deixa eu mostrar pra vocês Como é que vocês Se não tiver bomba Eu vou fazer Você pega assim ó E vai misturando Vai misturando assim ó Vocês podem ver Vem no meu canal De casas que eu fiz Sem ter bomba Tá pessoal Vou deixar 20 minutinhos aí Tá E amanhã Eu venho Pra mostrar pra vocês Como que amanheceu E vamos concluir a limpeza Pra gente estar usando ela amanhã Tá pessoal Então Até amanhã Bom dia pessoal Olha aí pessoal Como é que ficou No outro dia Tá tudo decantadinho ó No ponto pra aspirar Vocês viram né Coloquei O produto E olha aí ó Agora eu vou aspirar E Ela vai tá prontinha aí Pra uso E aí eu vou ficar Semanalmente Colocando 12 gramas de cloro No caso dessa aqui Que tem 6 mil litros E 25 ml De Menos cloro Pra manter E é assim É simples assim Não tem mistério Só corrige Só basta você Corrigir o pH pH tá no de boa Cloro tá no de boa Se você tiver com O pH Em 7,2 A 7,6 Tá ótimo O cloro A1 ppm A3 Tá ótimo Jogou menos cloro Aí é só esperar Agir aí ó Que já fica assim Então Vou aspirar agora E já já Mostro pra vocês Como que ficou A piscina Aí pessoal Já tô finalizando Aqui ó Serviço Bem fácil A decantação Fica bem fixa No fundo Não fica subindo Como Quando a gente faz Com sulfato E a gente Onde a gente passa Assim o carrinho Já sobe Aquela Aquela Aquele monte de sulfato A água já fica turva Olha aí pessoal Então ó Concluído aí ó Acabei de terminar A aspiração Desceu ali Uns Quatro dedos E agora eu vou só Mudar aqui Pra cascata Pra ela ficar Dar uma circulada Aí Vou passar a peneirinha Que tem uns ciscos Um monte De bezerro Mas tá aí pessoal O resultado Como é que ficou Bem lindinha Pronta pra uso Aí Agora Só ver Como é que tá O pH E o cloro E regular Se precisar Porque o Menos cloro Ele não Ele não altera Ele não altera O pH E nem o cloro Então espero Ter ajudado Link pra você Comprar o produto Que tá na descrição Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau